Você quer vender seus cursos online com mais facilidade e fluidez? Criar um funil de vendas que vende por si só, automatizando todo o processo de vendas? Então fica nesse vídeo que ele é pra você. Eu sou a Jaqueline Gatti e aqui você encontra conteúdos de empreendedorismo, marketing digital e mentalidade empreendedora. Eu descobri esses dias uma plataforma que eu fiquei assim, meu Deus, uau, como que eu não conhecia antes? A Como é uma plataforma que ela oferece uma variedade de sales bot, de chat bot, sabe? Pra WhatsApp, anúncios, Instagram, tudo que eu precisava pra vender mais meus infoprodutos no perpétuo. E eu sei que você também quer transformar os seus seguidores em clientes ou em alunos, mentorados. E mais ainda, você quer acabar com aquela confusão quando a sua audiência entra ali na sua página de venda, tenta comprar, tem dúvidas e você não consegue solucionar ali na hora, né? Que você pode até perder a venda. Porém, com esse funil de vendas de anúncios do Instagram junto com a Como, você pode criar respostas rápidas e seus clientes têm respostas instantâneas também às suas perguntas, facilitando ali todo o processo de venda do seu curso online. Eu vou te explicar como funciona o passo a passo pra você criar o seu anúncio, automatizar seu funil de vendas, da captação até a venda. Então vamos lá, é só você entrar na plataforma Como, se cadastrar pra ter 14 dias gratuitos e usar todas as ferramentas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você clicar e já ir direto pra lá, tá? Então agora você vai em configurações, integrações, Instagram e conecta ali o seu Instagram. Quando conectar seu Instagram, você pode criar SalesBot pra responder comentários nos seus posts, nos stories e nos anúncios, mas eu já te explico sobre isso. Eu quero falar aqui que é muito importante dizer que a Como, ela tem a parceria com o Facebook, a meta, né? Ou seja, você pode ficar tranquila, você pode usar de forma segura porque é uma plataforma oficial. Eu, pra mim, eu tinha que ser a oficial, senão eu não ia conectar meu Instagram lá, então fica tranquila. E você pode também colocar o Facebook, o WhatsApp, eles têm muitas funções incríveis pra automatizar todo o seu negócio online. Depois você vai entrar em Gerenciador de Anúncios do Facebook, você vai colocar ali Criar uma Campanha, o objetivo da campanha tem que ser Engajamento, você vai clicar em Continuar, né? Selecionar a sua página do Instagram e vai em todos os processos, pensando ali no seu público-alvo, os interesses, tudo direitinho. Assim que seu cliente ideal vê seu anúncio, ele poderá tirar todas as suas dúvidas sem espera ou atraso. E você vai fechar suas vendas com mais rapidez ainda. Então vamos que eu vou te mostrar as automações que você pode criar dentro da Como. Agora você vai em Ferramentas de Comunicação, Criar ou Importar o novo bot, e ele já vai te mostrar alguns modelos prontos. Você vai em Clicar o Novo e Enviar a Mensagem. Nessa parte você pode criar mensagens para conversar com o seu cliente ideal. Então você pode pensar em colocar algumas mensagens prontas para ele clicar e já te direcionar para a página de vendas, por exemplo. Aqui você pode usar a sua criatividade nas conversas que você gostaria de ter com ele, para ajudá-lo. É muito fácil e isso aí já vai facilitar demais a venda dos seus produtos digitais. Agora eu quero ver você criando. Comenta aqui abaixo se você quer que eu explique alguma outra função dessa ferramenta e também se você já testou e o que você achou. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau!